Olá, sobreviventes do apocalipse, estamos em mais um vídeo de falar do 76BR, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada o que é a perigosa, proibida, está vendendo, tá? Lembrando que amanhã tem atualização dia 26, atualização grande com novas áreas, quest principal, etc, a gente vai estar em live a partir das 12 horas, 1 hora da tarde, por aí, é o horário que o jogo vai ficar offline lá pras 11 horas, tá certo? Então vamos dar uma olhada o que é que tem pra ela, coisa rápida, ela tá vendendo uma quantidade interessante de coisas, mas não tem tanta coisa interessante, vamos lá, painel solar recuperado, painel solar recuperado é um item de camp produtor de energia, produz pouca energia, tá? Dropa fácil nas operações diárias, não vale 1500 barras de ouro, capacete de coração estrangulador, assim como toda a parte do peitoral, braço, perna, é um conjunto completo aí da armadura potente coração estrangulador, que é uma armadura potente que é mais voltada ali pra quem quer um PVP, tá? Porque ela tem um dano ali de veneno em área e que não dá muito dano ali se você for tentar usar nos inimigos, nos mobs, né? Nem nos chefões, tá? Só afeta mais jogador, porque dificilmente jogador tem defesa ali a veneno, né? Mas é basicamente isso, é mais pra PVP mesmo, tá? Mas se você quiser uma boa defesa e tudo mais, você pode procurar a T-65 ou a Hellcat, certo? E sem contar que ela é muito cara, você pode também comprar lá com o Rags, certo? Não precisa de reputação nem nada. Temos aqui também o último sobrevivente, o último sobrevivente é uma arma de roll fixo, tá? Não vale a pena, se não me engano é um fuzil de alavanca, bem ruimzinho, tá certo? Não vale a pena mesmo. Mode mochila de loja, na minha opinião, é a segunda melhor modificação pra mochila, tá? Reduz o peso aí de comidas e bebidas. Se você tem algum buff, se você tem alguma build que exija muitas comidas e muitas bebidas, aí vale a pena, tá? Mas tem cartão de vantagem que já faz esse processo, tá certo? E o Steam Pack acaba pesando um pouco mais, né? Se você carregar 200, 300 Steam Pack, que é o que eu costumo carregar. Então pra mim vale mais a pena o outro mod. Mas essa mochila aqui também é boa, certo? Pistola Gauss. Pistola Gauss é uma das poucas opções viáveis aí pra build de pistoleiro, né? Pistoleiro é aquela build de pistola semi-automática, tá certo? Vale a pena você adquirir, tá bem baratinho, certo? Se você quiser. Granada de flutuador horrível, é uma granada terrível. Dinamite é uma péssima granada também. E temos aqui duas modificações da armadura de baixo da OCV Secreto. A armadura de baixo é meio que a roupinha que fica por debaixo da armadura, não é uma armadura exatamente. Mas as duas modificações aqui, ó, são revestimento tratado e revestimento resistente. Não é o que a gente quer, porque a melhor modificação é revestimento escudo, tá? Então, na maioria, na verdade, na todas as armaduras de baixo, o revestimento escudo é a melhor modificação. Não faz sentido você comprar esse aqui. Mesmo que você seja iniciante e tal, eu focaria em guardar só mais um pouquinho de barra de ouro. Você já consegue comprar a melhor modificação pra armadura de baixo, serviço secreto, que é escudo, tá? E a armadura do serviço secreto é mais pra quem quer mais bônus de força mesmo, né? Carga de personagem, um pouquinho mais de HP, tá certo? Mas é uma boa armadura de baixo. Certo? Então, a proibida tá aqui na cratera, beleza? Vai tá hoje, segunda-feira, terça-feira e quarta-feira. Hoje é dia 25, né? 25, 26 e 27. Até 1, 2 horas da tarde, por aí, ela vai embora, tá? Aproveita, é a última vez que ela aparece antes da atualização. Não que vá mudar muita coisa, até agora nada foi adicionado a ela em relação a isso, tá certo? É isso, essa semana vai ter muita coisa. Na semana passada eu quase não postei vídeo porque estava jogando Baldur's Gate 3. Nossa Senhora, que jogo maravilhoso. Mas, enfim, não é pra isso que eu vim aqui falar. Muito obrigado, galera, que apoia a gente das mais diversas formas. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau!